De um jeito manso, chegou a nossa comunidade um frade de pouca idade, mas de muita luz, sabedoria e motivação, para como pároco, desempenhar a sua primeira missão. Com o carisma típico dos frades carmelitas, Frei João Paulo logo acolheu para si o desejo esperançoso de construir novos laços fraternos, mas a missão a ele reservada haveria de ser enfrentada pelos mais difíceis tempos, sendo que logo após alguns dias de sua chegada em famas, que veio a pandemia do coronavírus. A comunidade se via desamparada, sem poder sentar-se à mesa com Cristo na Santa Eucaristia, sem as missas presenciais, sem ainda poder aproximar-se e criar maços que sejam bem, frente a um palco de um contexto ao povo que conclamava esperança e fé. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrava, vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou encher-las de almas do reino de Deus. Deus, Deus, Deus simples, Pedro, pescador, chamado de Deus, a buscar outro mar. Amém. 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 Agora a família de Nossa Senhora do Monte do Carmos estava plena com as bênçãos de nossos freios João Paulo, Felisberto e Jefferson. Amém. 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 Onde o Senhor me lhe dá, certo de que vou enxergar toda a nossa saudade, carinho e orações, certos que não se trata de um despedido, mas de um singelo até breve. Amém. Amém.